Dois indivíduos em uma motocicleta preta efetuaram disparos com esta arma de fogo na rua Sesorte Pereira, bairro Sereema. A vítima foi o mototaxista, Valdemar Pereira da Costa, que por sua vez, na tentativa de se defender, desferiu um golpe de facão na face de um deles. Testemunhas acionaram a polícia militar que entraram em perseguição. Nós fomos informados, via Copom, que dois indivíduos em uma motocicleta tinham efetuado alguns disparos de arma de fogo na rua Sesorte Pereira. Nós estávamos próximos, deslocamos até o local e nos deparamos com os indivíduos já em fuga. Então iniciou-se uma perseguição e a gente conseguiu interceptar os mesmos ali nas proximidades do Hospital Geral. Driel e Sombrito Ramos, de 19 anos, e Marcelo Santos Silva, de 18 anos, receberam atendimento no Hospital Geral. Depois foram conduzidos para o primeiro DP. Também foi apreendido a arma usada no crime, um revólver calibre .38 com três munições deflagradas e duas picotadas. A moto e uma quantia em dinheiro, R$ 21,50.